Deus está te avisando, Deus tem usado profetas para te avisar, não é porque você acha que é quem é que pode tudo que você quer, você não pegou, Deus não tirou Saul do trono, mas rejeitou ele, você não pegou, Deus te deixa com as coisas, isso não é mais contigo. Tem gente que já está pregando sozinha há muito tempo, tem gente que já está cantando sozinha há muito tempo, o versículo mais terrível, um dos mais terríveis da Bíblia é Juízo 16, quando Dalila disse Sansão, mete a mão na espada, porque os filhos de Deus estão vivos, quando ele meteu a mão na espada o texto diz, e não sabia Sansão, que o Espírito do Senhor havia se retirado dele, olha para mim, olha para mim, Lembra de Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu o que? Um som, como o vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa e foram vistas dentre eles línguas repartidas como o que? Observem, em Atos 2, quando Deus chegou, todo mundo soube, Deus chegou, vento, línguas, porque quando Deus chega em um ambiente todo mundo sente, Agora, quando Deus saiu de Sansão, Sansão não percebeu, pegou não? Quando Deus chega, Deus fica fazendo barulho, quando Deus sai, Deus sai em silêncio Olha para o trovão, Sansão tinha espada, nome, fama, só não tinha Deus Acabou a glória